Fala galera, beleza? Aqui é o Léo, e galera, dessa vez, trazendo mais uma vez pra vocês, vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Estou muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos pelos comentários, eu também tô vendo e tá me motivando pra caramba, beleza? Bom, se você gostar desse vídeo, não esquece, compartilha, comenta, e se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, beleza? Bem provável que a gente já tenha caído numa sessão que já esteja em andamento, tá? Então, dependendo da duração aqui, já dá pra emendar com uma outra, já pegando de início. E é isso aí galera, vamos ver se realmente eu já melhorei um pouquinho mais. Se eu não melhorei, desculpa aí, beleza? Mas, é o que eu vou tentar fazer pra vocês hoje, beleza? Então, é isso aí, bora lá. Caímos num time que já estamos ganhando, como eu falei pra vocês. O jogo já estava em andamento, então... caralho. Ai merda. Então, dependendo da duração da... da batalha aqui, da partida na realidade, né? A gente já... embala em outra. Eita, nós, hein? Então, vou dar uma concentrada aqui, depois vou falar algumas outras coisas do canal pra vocês, enquanto nós estaremos jogando. Enquanto eu estarei... Nossa, eu, vocês, o bapu. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisinha, já sabem. Comentem aí. Qualquer crítica... Pode ser bem-vinda. Obviamente, espero que venham positivas, né? Porque... negativas aí não, né? Aí tu... Pode ir com todo mundo. Pá. Caraca. Caraca. 3 barra 3, beleza. Time que a gente tá contra aqui... Não é um time... Eu acho que está bem... Bem desigual... Desigual. Mas, né? Esperamos que venha muitas vitórias igual a outras. Ou... Também... Fáceis assim. Mas, enfim. Estamos jogando mais ou menos, né? 4 barra 4, não podemos ficar nessa média, porque, né? Essa média aqui é péssima. Já era, morreu o vacilão, perdeu. Vamos pegar uma arma aqui, uma nuca. Eita, cuzão. Trocar de arma aqui. Só ali tá alvoroçado. Bom, já dá pra saber a localização do pessoal aqui, então fica... Não vou falar que fica 100% fácil, mas, né? Já dá pra ter uma base. Eita, porra. Dá susto na sua mãe. Então... Fica um pouquinho mais fácil. Bom, seguinte, galera. É... Já estou começando a gravar os vídeos de GTA online, beleza? Mais pra frente eu vou divulgar... É... Minha conta pra geral adicionar aí. Pra gente jogar junto. Um Call of Duty, um COD, talvez um lead mais pra frente, né? Que eu tô querendo trazer faz um bom tempo. Um Driver Club da vida, que eu tenho que voltar a gravar também pra vocês, que eu sei que vocês gostam de jogos de corrida. E... É isso. Se vocês gostarem de vídeo de GTA, corre lá, vê, curte, comenta e dá alguma sugestão, algum mata-mata, qualquer coisa. Só pra melhorar a qualidade dos vídeos, sair daquele padrão, não ficar aquela coisa chata. Então, eu vou tentar trazer o máximo de jogos recentes possíveis. E... Vamos ver o que que vai dar. Estou muito feliz, como eu falei pra vocês, em estar gravando pra vocês. Caraca, velho. Que segredo eu fui agora, hein? O canal tá crescendo bastante. Eu espero que continue assim cada vez melhor. Eita, porra. Vou colocar de arma aqui. Espero que continue crescendo cada vez mais. Quem sabe mais pra frente aí role alguma coisa sobre parcerias. Toma, filha da puta, apesar de ter dado um lag no Master ali. Ai, caralho. Dava pra ter matado ela ali. Tava escondidinha, mas tá de boa. Então, como eu tava falando pra vocês, talvez role uma parceria aí, já. Com o canal. Fazer integrantes novos, né? Querendo falar de isso, eu ainda falei errado. Incrível, é assim. Aí já era um triple kill. Eita, porra. 11 barra 12. É. Ganhamos. O importante é isso, que ganhamos. O resto, a gente vai corrigindo mais pra frente, beleza? Então, ganhamos aqui. Não foi uma... Uma... Partida muito acerrada, sim. Mas... Vamos melhorar cada vez mais, beleza? Eu vou fazer outra partida logo em seguida. E aí vocês já... Pra não dar aquela enrolação pro vídeo não ficar muito grande. Já sabe, aquela editada marota, né? Então, só esperar um pouquinho aí, beleza, galera? 11 barra 12, como eu falei pra vocês. Duas assistências. Nível 30. E... Obviamente, a grande maioria aqui é BR. E aí, quando chegar a próxima partida, vocês já vão estar ligados aí, beleza? Bom, voltamos aqui no Team Deathmatch. Team Deathmatch. Beleza? Bom, tomara que o time seja bom também, né? Não adianta ter um time ruim e conseguir matar geral, levar o time nas costas. E tomara que nós conseguimos aqui uma boa pontuação, beleza? Bora lá. Não curto muito essa fase, mas, né, é o que tem pra hoje. E... Bora lá. Já era. Primeiro kill. É nosso. Primeiro kill foi nosso. Ó, o maluco fica pulando igual uma mariposa ali. Pracilão. E assistência. Mas tranquilo. É, o time tá... Acho que vai tá muito apelão, mano. Mas tudo bem. Eita, tomei na cara, hein? Tomei na cara, mas beleza. Tranquilo. Eita, porra. Atirei na pedra. Porque atirando na pedra aí é foda, né? E não dá pra fazer nada. Os dois morreram. Beleza. Toma o maluco ali. Caraca. Caraca, caraca, caraca. 1 barra 3. Vou melhorar esse placar aqui. Eita. Kill their Overwatch. Vai dar susto na velha. Até o cara assustou ali. Mas beleza. Beleza. Faz. Assistência de leve. Ih, caralho. Deu. Um double kill. Beleza. Tá tranquilo. 21 barra 18. Os caras começaram a reagir. E rápido. Eita, porra. Três contra um é foda ali, né? Aí não dá. Vou tentar a última vez aqui. Deu certo. O cara tá indo aqui. Eu acho. Não mais. Beleza. Beleza. Ai, merda. Entrei em desespero. Vamos. Chupa, seu trouxa. Por aqui. Morre, vagabunda. Filha da polícia. Não dá pra melhorar isso aqui. 7 barra 6. Dá pra melhorar isso aqui. Bora. Bora, time. Bora. Eita, cuzão. De onde tá vindo? Não sei. Não vi. Caralho. Vamos trocar uma arminha aqui, né? Caraca, velho. Vacilei. Vamos pro outro local aqui. Por baixo aqui. Vamos na zona logo de cara. Eita, porra. Ai, caralho. Parece que a parede prendeu. Não é assim, cara. Não é assim, não, velho. Deve ter cara por aqui. Valei. Cacete, mano. Cacete. Acho que desacostumei com a arma e fodeu. Pode desacostumar não, meu. Pode desacostumar não. Tamo ganhando mais, né? Caraca, velho. Caraca, mano. Trocar de arma aqui. Ah, esse aqui é nível 7. Eu tô, acho que parece que eu acostumei agora com arma grandona, pesadona, foda-se com a zona. Só porque ela mata rápido, mas... Não quero acostumar com essas armas aqui. Vagabunda. Voltar aqui pra essa. Primeira. Talvez eu deva trocar a mira. Deve ser por causa disso também. Valeu. Valeu. Caraca, os caras já colou já, mano. Nossa. 9 barra 13. Meu Deus. Se não, time. Porra. Vamos ganhar de novo. Vamos assim pra melhor, caralho. Ah, mano. Vou ter que apelar aqui. Apelar entre aspas, né? Falando assim, parece que eu vou matar geral agora. Vambora, 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 time. Caralho, caralho, mano. Caralho. Agora o negócio ficou bom. Agora o negócio ficou bom. Agora ficou da hora. Agora parece que o jogo vai esquentar, mano. Eita, porra. Cadê, mano? Cadê? 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 Ai, o cara aqui, mano. Passou do meu lado. Deu um pumbalele. Oxi, mano. Cadê o cara? Ih, chupa, seu trouxa. Chupa, chupa. Vai que é nossa, caralho. Vai que é nossa. Chupa, sua vagabunda do caramba. Ó, tem um carinha próximo a mim. Vou sair fora daqui. Porra. Mas beleza, beleza. Bora. Ah, porra. Morre, seu trouxa. Tamo ganhando, tamo ganhando. Doze barra dezessete. Tamo horrível. Estamos horrível. Mente ruim. Toma, seu trouxa. O maluco vai vir pra aqui. Talvez. Não, morreu já. Tocar uma granadinha aqui. Pá. Caraca, mano. Essa granada demora cinco mil anos pra explodir. Ganhamos. Caraca, o cara deu um triplo kill ali. E é isso. Ficamos em quarto lugar. Ficamos em quarto. Beleza. Ah, tá. É, matou de pistolinho. Beleza, beleza. Beleza. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Se você é novo no canal, não se esquece. Se inscreve. E deixa um comentário aí. Alguma dica, alguma coisa do tipo. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. E... Falou. 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 Vamos lá.